Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, o vídeo agora é um AF, AF de Aforismo Filosófico, de Star Wars, do Clone Wars, quinta temporada, episódio 6. E vou pegar aqui a frase da vez pra vocês darem uma olhada gravando a tela, pra vocês darem uma... em inglês, no caso, né? Depois a gente parte pra tradução, que é uma tradução que tá ok, tendo de errado, acho que... nessa tradução acho que talvez eu não reclamo, né? Por isso que eu falo que a tradução tá boa e depois eu descubro que ela não tá tão pertinente, mas acho que dessa vez eu acho que não vou fazer isso. Aparentemente a tradução não tem como variar muito, né? A frase é bem simples e direta. Mas gravando aqui pra vocês a tela, cortando a webcam, frase esta. He who face himself, find himself. He who é aquele, né? Aquele que enfrenta a si mesmo, encontra a si mesmo. É mais ou menos isso, não tem como variar muito disso, né? A tradução bem pontual, digamos, não tem nada de tão diferente na frase. E o Legender, ele traduz como, aquele que enfrenta a si mesmo, descobre a si mesmo. Enfrenta, é a melhor tradução pra, talvez, faces, né? Faces é encarar, encara a si mesmo. Enfrenta e encara é... É nesse sentido mesmo de você estar posto face a face, encarando ou, no caso, enfrentando ou, no caso, em conflito, mas sem fugir, né? Você estar presente e constante no instante de face aberta, pode dizer assim. Não de coração, porque, enfim, mas de face aberta. Você está à mercê e olhando objetivamente reto. Olhando nos olhos. Está encarando, né? Então, face a face, pode dizer assim. É uma metáfora interessante. Mas, por que que essa metáfora face a face é importante? Quando você pega a frase e lê. Aquele que... Aquele que... Nada demais, né? Aquele que é o indivíduo, o agente, o cara na situação. É a pessoa em destaque, o protagonista, entre aspas. Mas, aquele indivíduo que está, de fato, sendo sincero e ativo... Ativo. Tem que estar ativamente enfrentando alguma coisa. Ele está, de fato, lidando com a situação, lidando com o problema. Lidando com a realidade. Não se esconde, não se afasta. Não, digamos, busca subter fúgios. Não busca, sei lá, fazer uma espécie de enfraquecimento. Triangulação, entre outras coisas. Você está sincero e em linha reta. E aí, você está sincero e em linha reta? Como assim? Você está enfrentando alguma coisa. Você está aberto ao conflito. Ou aberto à transformação. Ou aberto a, talvez, a reflexão. Que é uma possibilidade. Ou não apenas a reflexão, mas ao conhecimento, à iluminação. Você está aberto ao desconhecido. Mas de maneira completamente, não apenas corajosa, porque você está enfrentando alguma coisa. Mas resoluta. Resoluta. Sem hesitação. Sem nenhum tipo de ansiedade ou medo aparente. De maneira sincera. Entendeu? Enfrentar é enfrentar sinceramente. Então, quando você pensa só na palavra enfrentamento, ou na palavra de face, né? De colocar à sua frente. De tornar visível. De tornar, digamos, palpável, manifesto, lidável. Lidável no sentido de manipulável. No sentido de interagir com aquilo que você está, digamos, em destaque. Você está interagindo com a dificuldade. Interagindo com o conflito. Então, você está na situação. Presente. Você está sincero e presente na situação. E se você enfrenta alguma coisa, você tem que ter essa, digamos, sinceridade de iluminação. De consideração. Você não tem ilusões ou devaneios. Ou nebulosidades, mentiras, falsidades. Você está de corpo aberto. De peito aberto. De coragem. Enfim. Essa é a lógica do negócio. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque você está em ênfase em uma coisa sensacional. Sensacional. Você está enfrentando a si mesmo. E a pergunta é, quem é você? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Quem sou eu? Como é que eu vou me enfrentar? O que eu estou enfrentando? Quais características que definem ou contornam ou identificam a minha identidade? O meu ego? A minha existência? Isso é o central. Enfrentar a si mesmo. Como você enxerga você mesmo. Como você enxerga você mesmo. Como você se constitui como indivíduo. Então você tem uma autoiluminação. Uma espécie de, digamos, plena consciência. E a partir da plena consciência você pode agir sobre a realidade. Mas é uma plena consciência não do externo. É uma plena consciência de si mesmo. É autoconhecimento. Você tem uma sinceridade tão grande. Uma maturidade tão grande. Uma consideração de todas as coisas que compõem a sua psicologia. Que compõem a sua moral. Que compõem as suas virtudes ou valores. Que compõem a sua, digamos... Realidade intelectual. Realidade de considerações e ações práticas, materiais no mundo. Como você se transforma a si mesmo e as coisas ao redor. Então enfrentar a si mesmo é enxergar todo o percurso. É você olhar desde o seu começo de primeira infância. Traumas você tem. Que rancores você carrega. Que tendências de alienação ou de, digamos, aderência. Aderência no sentido de se vincular. Quais coisas você se vincula. O que você considera como digno, valoroso, ético, bom, ruim, adequado, inadequado. Tudo isso entra na balança. E você enfrenta isso. Porque você está conhecendo a si mesmo. Enfrentando a si mesmo. Enfrentando o seu machismo. O seu preconceito xenófobo. Enfrentando a sua ausência de sabedoria. A ausência de intelecto. E a sua manipulação por partes e segmentos da sociedade. Que criam opiniões as quais você pode aderir. Sem refletir. Como por exemplo ser antipetista. No Brasil é uma coisa muito pragmática. Eu já fui antipetista. Sim. A mídia jogava na minha cara aquilo. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu lá nos meus 20 anos, 20 e poucos anos. Olhava praquilo e falava. Cara, corrupto. Cara, ladrão. Entendeu? Mas eu não tinha uma reflexão sobre o assunto. Eu não tinha pesquisa sobre o assunto. Eu não tinha dados. Era eu mesmo acreditando em uma coisa que me pertencia. Porque eu me apropiei dela. Que era uma verdade que não era minha. Eu me apropiei de uma verdade cultural. Uma verdade que permeava a realidade. E nisso eu me tornei parte e propagador. Da realidade. Ainda propago. Eu ainda não confio no PT. Eu não confio em político. Entendeu? Eu não confio. Eu sou anarquista. Mas eu sempre fui anarquista. Mas naquela época eu já não tinha vínculo nenhum com política. Mas isso fortaleceu o monarquismo. Isso fortaleceu a minha desvinculação. E a minha falta de atividade, digamos. No sentido de propor partidos e valores. Propor vieses ideológicos. Eu nunca gostei de propor vieses ideológicos. Embora também não possa dizer que eu sou purificado disso. Seria uma espécie de hipocrisia. Mas enfrentar a si mesmo é enfrentar as suas falhas, os contornos, as fraturas, as peculiaridades. Enfrentar o percurso. E o percurso é complexo. E você tem que se autoconhecer. E você tem que refletir muito. Refletir muito. Refletir sobre si mesmo. Motivações. Refletir sobre perspectivas de ações passadas. Quando você foi uma pessoa escrota. Por que você foi uma pessoa escrota. Em que momento você foi injusto. Em que momento você foi ganancioso. Ou em que momento você foi vingativo, rancoroso. Antiético, por vezes. Então você tem várias estruturas do seu passado. Que você vai levando em consideração. Porque você está enfrentando isso. Está trazendo a tona. A sujeira. Está purificando. Entre aspas. Purificando. Ou trazendo os sedimentos. Do que compõe você. Os sedimentos são as coisas negativas. Ou talvez. Contrastantes. Ou impactantes da sua natureza. Então enfrentar a si mesmo. É enfrentar tudo aquilo que está. No lado oculto. No lado escuro. No lado sombrio da sua alma. Se é que você tem alma. No lado sombrio da sua mentalidade. Da sua psique. E o tempo inteiro eu tenho que depurar isso. No sentido de olhar para isso. Enfrentar isso. Para quê? Para descobrir. O como eu estou lidando com a realidade. Lidando comigo mesmo. E aí está a outra parte da questão. Primeiramente. Você enfrenta a si mesmo. E descobre a si mesmo. Depois que você descobre a si mesmo. Você age sobre si mesmo. É um modo de você. Tornar a sua própria natureza. Sua própria atitude. Sua própria proatividade. Em relação aos seus comportamentos. As suas crenças. As suas morais. Ao seu intelecto. Iluminados. E também entender isso de um ângulo propositivo. Quais são as suas motivações. E as suas ambições de transformação. O que você quer fazer com isso. Então um lado é você enfrentar. Outro lado é você descobrir. E o terceiro momento. Que não está na frase. É o que você faz com o resultado. Eu particularmente. Ultimamente. Nos últimos dois anos. Eu fiquei nebuloso. Eu fiquei sombrio. Eu fiquei opaco. Eu não consigo mais lidar com a minha própria identidade. Antes disso eu lidava melhor. Porque eu me conhecia melhor. Por assim dizer. Hoje em dia. Como eu tenho uma autoridade. Eu estou o tempo inteiro em cima do palanque. O tempo inteiro ensinando os alunos. Na hora de fazer as prosas. As prosas. De falar em público. Eu falo muita merda. Eu falo. Eu fiz vídeo disso aqui. Eu não consigo conter. A minha reflexão. E ter um caminho. Digamos. Crítico. Extremista. Onde eu consiga analisar todos os pontos. Para falar as coisas com a maior pertinência possível. Não. Eu uso senso comum. Eu uso preconceito. Eu uso viés de conceitos e categorias simplificados. Eu jamais. Eu quase nunca consigo fazer um negócio bem feito. Que nem eu tento fazer aqui nos vídeos. Então eu estou numa dualidade. Num conflito muito grande. Atualmente. Porque eu não consigo enfrentar a mim mesmo. E a partir da descoberta de mim mesmo. Propagar uma coisa que eu acho mais consistente. Mais digna. Porque eu estou completamente perdido. E no labirinto da autoridade. Isso me corrompe. Isso me corrompe o tempo inteiro. E eu estou tentando. Na medida do possível. Purificar isso. Mas é uma coisa minha. E vocês? Quem se quer. Vir a ouvir isso? Como é que você enfrenta a si mesmo? Como é que você descobre o desdobramento da sua moral? Se ela é uma moral religiosa? Se é uma moral que veio dos pais? Dos amigos? Sei lá. De professores? Onde ela nasceu? Por que ela nasceu? Por que você acredita nisso? Por que você defende isso? Por que isso virou parte de você? Quais argumentos? Quais justificativas? Quais percursos dentro do labirinto da identidade? Que você usa para dizer que eles são existentes? Ou sólidos? Ou dignos? Ou adequados? Então você tem que enfrentar. O tempo inteiro tem que enfrentar. Você fala uma coisa tipo assim. Eu sou progressista. Ou eu sou de esquerda. Ou eu sou anarquista. Como eu falei. Por que? Por que? Como assim? Quais as circunstâncias? Quais as complexidades que ajudaram, auxiliaram a eu me identificar? A eu me materializar? E ao defender isso. E além de defender. Criar um procedimento argumentativo. Um discurso argumentativo. Ou dialético, talvez. De fazer sempre um argumento de convencimento. E retórico. No sentido de ser cíclico e sedimentado. Sempre mantendo as mesmas coesões e coerências. Para manter um convencimento de mim mesmo. E depois do outro. Para provar para mim mesmo que eu tenho identidade. Eu odeio esse tipo de coisa. Eu não gosto de identidade. Não que eu tenha problemas com as pessoas terem identidade. Eu não quero ter identidade. E esse é o ponto. Eu comecei a ter identidade por estar no palanque. E eu acabei vinculando. Vinculando de maneira simplista mesmo. E aí o ponto é. E vocês? Vocês enfrentam a si mesmos. Desconstrói a moralidade. Desconstrói o intelecto. Desconstrói os valores. Desconstrói os conceitos. E as facilidades. Os atalhos. Tem que desconstruir os atalhos. Porque a gente vive tomando atalho. Para tudo. Um mais um igual a dois é um atalho. Isso aqui é branco. Aquilo é preto. Aquilo é amarelo. Aquilo é verde. É atalho. Ah não. Mas aí você começa a estudar espectros eletromagnéticos. Da cores das luzes visíveis. Aí é um atalho diferenciado. Que não é mais tão atalho assim. É um percurso de conhecimento e esclarecimento. Aí você cria uma metodologia. Para manifestar a ciência. E a consideração comum. E a consideração comum. Como um senso. Como uma espécie de convenção. De que o espectro eletromagnético. Chamado de luz. Funciona de tal jeito. E daí tem as outras cores. Infravermelho. Ultravioleta. O microondas. Entre outras frequências energéticas. Que definem a radiação energética eletromagnética. Eu nem sei descrever direito. E isso é enfrentar a si mesmo. Sim. E você descobre a si mesmo. Sim. E aí você descobre a si mesmo. Ao ponto de você não conseguir entender. Ou como você consegue defender. Defender. E ser absoluto na sua verdade. E aí você descobre que você não pode ter verdades sólidas. Talvez. Ou não. Você quer defender uma verdade sólida. Por quê? Como? Onde? Para quem? Perguntas que você pode fazer. Ou não. Simplesmente abstrai e fala. Eu descobri a mim mesmo. Eu sou uma pessoa que precisa de uma base. Precisa de um axioma. Precisa de uma sustentação. Eu descobri isso. Eu me pertenço. No sentido de eu ser as minhas fragilidades. E eu simplesmente vou parar de questionar. E vou manter a minha estrutura atual. Não sei nada de errado com isso. Muitas pessoas fazem isso indiretamente ou diretamente. E se você quer enfrentar a si mesmo. Descobrir a si mesmo. E descobrir que você quer um pilar. Que você quer uma base. Que você quer parar de criticar. Que você quer ter uma verdade. Você pode ter. Não tem problema nenhum. Tanto que seja sincero. Porque você está iluminado. Iluminado no sentido de saber. Com consciência e responsabilidade. Com autoconsciência no caso. Ou autoconhecimento. E de fato você precisa daquilo. Seja de fé. Moral. Seja de valores humanos. Eu sim. Eu também carrego isso em parte. Eu sou meio dissolvido. Meio punk nesse caso. Mas eu respeito quem faz isso. Se você me chega e fala. Eu preciso disso. Essa é a minha circunstância de entendimento. É o meu modo intelectual de viver. E eu tenho amigos que fazem isso. E eu fico até falando. No sentido de debate. Entre aspas. Fazendo críticas de aprofundamento. Ou de norteamento. Não para diminuir o outro. Mas para. Consolidar. O diálogo. Circunstancial. E auxiliando as pessoas mesmo. Auxiliando mesmo. Para elas entenderem o percurso delas. E o porquê elas não largam aquilo. E que está tudo bem. Vamos largar. Está tudo bem. Só que eu não quero que elas dominem aquilo como dogma. Eu quero que elas usem aquilo como ferramenta esclarecida. Certo sentido. Em grande parte na verdade. E nisso. Eu machuco um pouco as pessoas. Porque. Perde a aura. A aura da alienação. A alienação e a falta de questionamento. Ou pelo menos o questionamento enviesado. Se você questiona sem estar enviesado. E começa. Eu fiz isso com um aluno hoje aliás. E começa a tirar as autoridades argumentativas da pessoa. A pessoa tem que reconstruir a própria base. Reconstruir o próprio chão. Eu fiz isso com um aluno. Porque o aluno ele estava defendendo. E passando pano com o Bolsonaro. Mas ele não é um aluno idiota. Ele é um aluno inteligente. Só que ele tem gatilhos intelectuais. Que ele ainda não domina. De tendências de pensamento. Que geram conclusões. No mínimo. Permissivas. Permissivas no sentido complexo. Eu comecei a jogar os contextos. Coisas que ele não estava pensando tanto. E aí ele começou a iluminar. E eu não estava tendo preconceito com ele. Por ele ter um viés político ideológico. Estava tendo uma espécie de debate. Claro. E respeitoso. Onde eu estava dizendo. As circunstâncias causais. As circunstâncias. De fatos. E dados. Em outras coisas. Não para convencer ele. Da opinião dele estar errada. Mas para justificar. Que a opinião dele tem que ter embasamento. E ele tem que assumir a responsabilidade. Pela própria opinião. E assumir a responsabilidade. Pelas próprias tendências de defesa. Do que ele quer defender. E ele pode defender. Assim como após defender o contrário. Só que claro. Isso é muito difícil de fazer. Porque a gente entra na defensiva. Nesse caso ele não entrou na defensiva. A gente teve um diálogo de. De semelhantes. Sem hierarquia. De compadres. Entre aspas. E foi um diálogo muito produtivo. E ele ainda é bolsonarista. Entre aspas. Porque ele não é bem bolsonarista. Ele é. Ele é. Ele é permissivo. Ele é permissivo. Com comportamentos. Violentos. Destrutivos. De expressão. Pode ser assim. Só que ele não está considerando. A posição social do indivíduo. Ele está diminuindo a posição social. Ele não está considerando o contexto. Ele fracassa na análise contextual. E eu estava dando uma iluminada. Iluminada na análise contextual. Então. Enfrentar a si mesmo. E ele tem que se enfrentar. Se ele quiser. Ter uma opinião. Densa. E frutífera. E. Não. Ele não tem que aderir a opiniões dos outros. Ele pode ter a postura dele. Só que ele tem que entender como ele vai agir no mundo. Como é que ele se responsabiliza pelos próprios atos. E pelas próprias ideologias que ele defende. E como ele propaga isso. Se ele tem ou não tendências destrutivas. Ou violentas. Que ele pode sim querer ter desejos. E efetivar preconceitos. E justificar isso infinitamente. Ele pode ser uma pessoa de direita. E conservadora. E moralista. Ele pode. Mas o ponto é. Eu quero que você seja isso esclarecidamente. Entendeu? Se você quer ser esse tipo de pessoa. Seja. Mas esclarecidamente. Não falsamente. De maneira hipócrita. Dogmaticamente. E outras coisas. Então você pode ser isso. Mas tem que ser isso adequadamente. Com ângulo de autoconhecimento. Você vê o quanto eu sou amigo de verdade. No sentido de defender a liberdade. E defender. Tanto que eu falei. Que eu era anarquista. A gente está debatendo anarquismo. Como você pode ser anarquista? E é por isso que eu sou anarquista. Porque eu aceito a diversidade. E a liberdade diversa. E aí eu lido com isso. Eu não fecho os olhos. Eu lido com a complexidade. Claro que não é fácil. E por vezes exige muito esforço. Mas eu não vou negar a identidade do outro. E ele enfrenta a si mesmo. Agora um pouco mais. Se ele vai chegar na conclusão. Que eu chego em relação a mim. O meu enfrentamento em relação a mim mesmo. Ou o meu enfrentamento em relação ao outro. Não sei. E não é o caso que também. Ele tem as suas liberdades e potências. E digamos. Desfechos. Eu não posso pegar ele pela mão. E fazer o caminho como se eu fosse ele. Eu não quero controlar ele. Nem a existência. Mas enfrentar a si mesmo. E descobrir a si mesmo. Garante autoridade e autonomia para você. Autoridade e autonomia mesmo. Porque isso é autoridade para se transformar. E autonomia para se transformar. Nisso você é mais livre um pouco. E menos alienado. E esse era o ponto. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Um dos melhores alunos na filosofia da sala. Bom mesmo. Muito bom. Muito sagaz. E muito culto até. Comparado com os outros. Ele é bem leitor. Bem culto mesmo. E é o máximo conversar com ele. Porque ele de fato conversa de frente. Ele não tem medo de conversar. Só que claro. Ele tem as pegadas de tradições familiares. E tradições circunstanciais. E aí esse é o ponto. Que enfrente a si mesmo. Descubra a si mesmo. E faça o que você pode fazer com o resultado disso. E eu faço isso que eu estou fazendo agora. Enfrento a mim mesmo. Enfrento a frase. Descubra a mim mesmo. Descubro que a frase talvez diga. Talvez diga. Tem outras interpretações. E uso isso para dar essa prosa toda de 20 minutos. Falando sobre a frase. Entendeu a metafísica? Metafísica não. Metalinguagem do negócio. A metalinguagem do negócio é. Essa. Na letra se chama isso de. Ah. Como é que eles usam na letra? Semiótica. A semiótica do negócio é essa. Semiótica. Acho que é isso que eles falam lá. Estou da filosofia. Mas está por perto lá. Talvez esteja falando besteira. Mas enfim. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Então é isso pessoas. Obrigado pela presença. Obrigado por ouvirem aqui e ouvir até aqui. Enfrente a si mesmo. Descubra a si mesmo. E faça um bom resultado. Com o que você conseguir angariar. Nesse processo. Beleza? Melhor dos resultados possíveis. De acordo com as suas potencialidades. E maus por qualquer coisa. E até a próxima frase de Star Wars. Ou de anime. Aflouso de um filosófico. Para te debater um pouco sobre. Inspirado né. E angariado pela frase. Sobre as possibilidades de entendimento de mundo. Ou de aplicação. Da nossa existência individualizada. Fronteiriça. Egoica. Ou enfim. Identitária. No mundo. E as consequências que isso causa né. Mas é isso aí. Grato mesmo. E até mais. Falou galera. Até mais.